Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega do Prêmio Direitos Humanos 2012. A honraria, criada em 1995, tem a finalidade de reconhecer pessoas e instituições que trabalham em prol dos direitos humanos. Assista agora a reapresentação da solenidade realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro interpretado pela cantora, a embaixadora da campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, Fafá de Belém, acompanhada do pianista Ezequiel Costa e da violinista Vera Tomé. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo herói cobrado retomando. E o sol da liberdade em raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desse igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, no teu seio, oh liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte, oh pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil Brasil Um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro esplandece, gigante pela própria natureza. És belas forte, impávido colosso, e o teu futuro espere essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, oh pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, oh Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, vossos vasques têm mais vida, nossa vida, no teu cheiro mais amores. Oh pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. E diga o verde louro deste solo. Mas se ergues da justiça, a clara forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, oh pátria amada. Os filhos deste solo és mãe gentil. Brasil, Brasil, oh pátria amada, Concedido desde 1995, o Prêmio Direitos Humanos é a mais alta condecoração do governo brasileiro às pessoas e entidades que se destacam na defesa e na promoção dos direitos humanos, bem como no enfrentamento de violações a esses direitos. Neste ano de 2012, serão contempladas 15 categorias temáticas, além de duas homenagens especiais e uma menção honrosa. O troféu desta edição é uma concepção do artista plástico Elifaz Andreato e representa uma mãe carregando seu filho. A escultura é intitulada Maternidade. A obra baseia-se no entendimento do artista de que são as mães as maiores responsáveis pela proteção e cuidado dos filhos. O momento de premiação de pessoas em instituições contempladas com o Prêmio Direitos Humanos é também uma oportunidade de relembrar as grandes vitórias dos direitos humanos no Brasil. O prêmio busca contemplar a universalidade dos direitos humanos em suas diversas categorias, dando visibilidade a iniciativas e ações que enfrentam violações e garantam os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Daremos início, neste momento, à entrega da premiação da 18ª edição do Prêmio de Direitos Humanos. Convidamos a senhora Presidenta da República e a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos a procederem à entrega das seguintes categorias do Prêmio Direitos Humanos. Categoria Dorothy Steng ao deputado Luiz Couto. Aplausos. 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 Categoria Educação em Direitos Humanos. Ao Núcleo de Direitos Humanos de Marília, São Paulo, aqui representado pela professora Tânia Sueli Antonelli Brabo. Aplausos. 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 Obrigada. Categoria de Centros de Referências em Direitos Humanos. Ao Movimento das Mães da Cinelândia, Rio de Janeiro, aqui representado pela senhora Regina Célia da Rocha Maia. Obrigada. Categoria Garantia dos Direitos da População em Situação de Rua. Ao Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria de São Paulo, aqui representado pelo defensor público Carlos Veis. Aplausos. 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 Categoria Enfrentamento à Violência, a senhora Valdênia Aparecida Paulino Lanfranchi, do Estado da Paraíba. Categoria Enfrentamento à Tortura, a senhora Maria Margarida Presburger, do Estado do Rio de Janeiro. A senhora Maria Margarida Presburger, do Estado da Paraíba. Categoria Direito à Memória e à Verdade. Ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Grupo Ação, Justiça e Paz de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Aqui representado pelo professor Leonardo Boff. Aplausos. 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 Categoria Diversidade Religiosa, ao pastor Djalma Rosa Torres, do Estado da Bahia. Aplausos. 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 Categoria Santa Quitéria do Maranhão. A Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza, Estado do Ceará. Aqui representada pelo senhor Dmitri Nóbrega Cruz. Aplausos. 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 Categoria Erradicação do Trabalho Escravo, ao juiz Jônatas dos Santos Andrade, do Estado do Pará. Aplausos. 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 Categoria garantia dos direitos da criança e do adolescente. As obras sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, do estado de Goiás, aqui representado pelo senhor Jânio Borges Santos. Categoria garantia dos direitos da pessoa idosa. A irmã Terezinha Tortelli, do estado do Paraná. Aplausos. 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 Categoria garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Ao senhor Alexandre Carvalho Barone, do estado da Bahia. Aplausos. 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 Categoria homenagem especial a Dom Tomás Balduíno. Aplausos. 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 Categoria Homenagem Especial a Dom Pedro Casaldália, aqui representado pelo Bispo Dom Tomás Balduíno. Menção Honrosa, Prêmio Direitos Humanos 2012, ao Levante Popular da Juventude, aqui representado pela senhora Thais Santos Carvalho. Categoria Homenagem Especial a Dom Pedro Casaldão, 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 Ouviremos, neste momento, as palavras do Bispo Dom Tomás Balduino, representando os agraciados nesta edição do Prêmio Direitos Humanos. A excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República, senhora ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos, ministro Gilberto Carvalho, senhores ministros, ministras, desculpe, não ia, porque todos os agraciados, todos os que estão aqui dando apoio a essa luta pelos direitos humanos, senhores, senhoras, amigos, amigas, foi de última hora que eu recebi essa incumbência aqui de falar em nome de todos os agraciados, quem sou eu, diante de todo esse leque de atividades heróicas, audazes, lúcidas e bem atuais com relação à luta pelos direitos humanos. Eu queria agradecer esse empenho da ministra Maria do Rosário, tão simpática, tão por dentro, fiquei conhecendo agora, mas já conhecia assim a caminhada. uma benção para o nosso país, graças a ela nós temos esse ambiente aqui e essa diversidade, essa pluralidade e essa liberdade também. Agora, eu gostaria de dizer uma apreensão, minha apreensão, e que é de muitos, quem sabe, e também é uma esperança. A apreensão pela violência que está acontecendo em meu estado de Goiás, nesses últimos dois meses, 12 assassinados e alguns deles até declarado pelo próprio secretário de assistência social da Arciacorce, com a responsabilidade da polícia militar e o envolvimento em drogas. A apreensão pela situação lá em Maranã Tzede, isso muito honra a presidência da república, isso vai ficar na história, esse gesto, assim, de justiça, de verdade, de clareza, em prol de um povo que foi expulso da terra e está voltando à terra. Agora, me disse o ministro Gilberto Carvalho, que são 200 grandes fazendeiros, até o próprio estado do Mato Grosso, infelizmente, está no apoio desta turma, que faz do pior para que não aconteça o retorno pacífico desse povo à terra que é deles, de tempos imemoriais. A apreensão pela, pelo problema dos suicídios, mil e quinhentos jovens, Guarani Kaiuá, que se suicidaram nessas últimas décadas, porque não tinham terra onde viver. apreensão por vários projetos de lei que estão sendo elaborados, encaminhados, estudados no Congresso Nacional, com apoio da bancada ruralista, e onde eles querem ter a única e a última palavra com relação à demarcação das terras indígenas. Pessoal que está lutando ainda contra o trabalho escravo, que não ficou lá dentro da Amazônia, naqueles confins dos esconderijos, mas está aqui, nos canaviais, até de São Paulo, de onde a gente esperava mais humanidade. Então, e isso com perda da terra para os que precisam da terra para a produção do alimento, e que alimenta a mesa do brasileiro. Agora é cana, cana a perder de vista a tristeza. Soja, desaparecem os passarinhos, desaparecem as abelhas, os insetos, as aves, e os peixes vão morrendo por causa do veneno. Mas não é só, não é só apreensão, é também esperança. Os índios avacanoeiros, que foram inúmeras vezes expulsos, estão aqui no Tocantins, na região da Serra da Mesa, várias vezes expulsos de suas terras para dar lugar à hidrelétrica e reservatório, grande, o grande reservatório de propriedade de uma multinacional, a belga, a Tractebel. E esses índios, desses índios, nasceu um índio. Em novembro passado, nasceu Pantio, fazia 22 anos que não nascia uma criança naquela etnia. E um povo destinado à extinção, à morte, e eis aí a vida. Essa presença de Pantio, eu acho que ela tem uma abrangência que envolve tudo isso aqui. Toda essa beleza dos direitos humanos, dessa luta, tão dura, mas ao mesmo tempo tão esperançosa. Esse índio, o nascimento desse índio tem um sabor de Natal, parece a estrela, a estrela guia dos magos. E de onde justamente aparecer a morte surge a vida. Eu acho que isso é uma lição para todos nós, para todos vocês, agraciados, justamente agraciados dos direitos humanos, para o meu irmão Pedro Casaldáliga, ameaçado de morte por causa do apoio que ele está dando aos Maranhão de Sede, os Chavante, e para a nossa ministra Maria do Rosário, e para a querida presidente. A gente espera que você, posso chamar assim? Se abra bastante a essas organizações populares indígenas e camponesas. Eu falo da esperança desse pessoal na nossa presidente, que abra o espaço do diálogo diretamente, não com intermediário, é muito bom, mas diretamente, escutando... Escutando essa gente e a reforma agrária, não é? Não poderia... Aí, o MST está falando. Essa estrela guia, essa estrela de Natal, essa é a nossa esperança, e que Deus nos abençoe. Neste momento, a poetisa Elisa Lucinda, declama seu poema intitulado Meninos São José. Bom, boa tarde. Eu tenho como, eu sou uma pessoa muito tradicional, eu tenho como tradição quebrar o protocolo. Então, eu queria falar uma coisinha antes de falar meu poema, que eu queria parabenizar, eu me sinto muito orgulhosa por ter essa presidenta, por ter a Maria do Rosário, por ter esse país, esse país dando essa cobertura aos direitos humanos, que é uma cobertura por todos os setores, é uma coisa difícil de fazer em uma nação desse tamanho, com tamanhos continentais, e o que eu queria chamar a atenção é que essa questão da criança e do adolescente é uma questão de todos nós. São 50 milhões... São 50 milhões de deprimidos no mundo. Alguma coisa nós estamos fazendo errado. A gente está criando meninos que, quando crescem, recebem o não da mulher e matam essa mulher. A gente está criando gente que violenta menino. Esse assunto é um assunto que envolve as crianças ricas, porque depois elas vão ser, normalmente, vão ser as torturadoras, os vilões da história. E essa criança não sai no jornal, não está na estatística, essa criança vai para Londres, essa criança vai para um internato, essa criança abafa o caso. Então, esse assunto da criança atravessa a sociedade. Esse poema que eu fiz foi quando eu estava diante de uma criança muito saudável, uma criança genial, uma criança que foi dada escolhas, foi dada escolhas e oportunidades de palavras, um menino de três anos, que passou a tarde na minha casa e me fez fazer essa reflexão que virou esse poema, que nos convoca a cuidar da nossa criança, tanto a minha quanto a sua. Criança é assunto do mundo. Criança é nação, vai ser sempre nação. Nós estamos cuidando do refil da humanidade. A próxima leva de presidentes e operários e médicos está hoje sob nossos cuidados. Então, o serviço que a gente faz agora vai refletir daqui a pouco. E essa é uma chamada geral, que os adultos ficam dando mau exemplo para as crianças. Essa é que é a verdade. Estamos fazendo um espetáculo péssimo e as crianças estão assistindo dentro de nossas casas. Que menino é esse que nós estamos criando? Essa é a pergunta. Estamos vestindo as crianças com roupa de adulto? Os meninos vestem de maridinho? Não tem roupa para criança. Bom, nasceu esse poema Meninos São José. Esse poema, nem falei, mas já está aplaudido. Muito bem, muito obrigado. Mas, assim, esse poema, o menino foi lá em casa, o José, filho do amigo meu, disse assim, mas Elisa, pai, adorei sua amiga, eu quero ficar aqui na casa dela, eu quero jogar esse jogo. Um quebra-cabeça que tinha em cima da mesa. Eu disse, esse jogo é para um menino grande, menino. Se é para a gente de 12 anos, você tem três. Você vai saber montar? Ele falou assim, Elisa, eu não sei quase nada, mas eu já sei muita coisa. Eu achei o menino um filósofo, pequenininho, dizendo aquela verdade que a gente não escuta. E vamos lá. Toda criança me arrebata. Toda criança só por me olhar, me arregaça as mangas do amor e desse amor morro de emoção. Há nisso mais do fato de criança ser igual flor. Mais do que criança ser da vida. A metáfora das coisas e seu verdadeiro valor. Vejo José pousando sobre a casa. As asas dele mudam o episódio lar. Abraço José em todo riso. E mesmo quando não tenho no colo todo tempo, é vento de criança soprando a casa. Eu fico com as pernas bambas quando quem me aponta é uma criança. José, Júlia, Carolina, Pedro, Antônio, Clara, Luísa, Leão, Irene, Maria, Juliano, Natácia. José, é todas as galáxias de meninos porque são só verdades. Límpidas eternidades, futuros mundos belas. Tenho vontade de defendê-las as injustiças dos ditos maiores. Dos esticados que aprisionados querem aprisionar. Por todo sempre e agora, toda criança quando chora, pergunto o que foi. Quem não te tratou direito? Toda criança quando chora, eu acho que me diz respeito. Quero as palavras delas. Quero a nitidez sublime das conversas delirantes e sábias. Quero os descobrimentos que fazem, que trazem em sua transparência natural. José voa na casa e eu pulso no ventre como uma grávida perene, meu Deus. Todo filho do mundo é um pouco filho meu. Como me amolece o coração. Barulho, som de grito de infância no colégio de manhã. Como é para o meu frio lá. Uma mãozinha pequenininha dentro da minha. Uma elazinha carregando o dia, com uma noite e seu luar. E aquela vozinha sem gastar, me pedindo com carinho e desamparo. Moça, me leva lá. Não mimem crianças ao invés de amá-las. Para não adoecê-las. Para não encuraçá-las. Não usem criança na minha frente. Vou interferir. Vocês vão se danar. Vou escancarar. Não oprimam criança na minha presença. Tomarei o partido delas. Não terão minha parcimônia. Não vou compactuar. Não cunhem nelas a tirania que eu vou denunciar. Sou maternal do universo. Mil crianças caminham comigo. Sou árvore cuja semente se chama umbigo. Ai, toda criança quando grita, mamãe, responde o que foi. Acho que é comigo. Obrigada. Parabéns, Osário. Ouviremos a seguir as palavras da ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, queridos ministros e ministras aqui presentes, a quem eu peço licença de cumprimentar apenas assim. E cumprimentar, me perdoem, me permitam, na figura hoje do ministro Antônio Patriota, que nos recebe neste palácio que tem nome indígena, Itamaraty. Me permitam também cumprimentar os nossos homenageados e homenageadas, Dom Tomás Balduino e todos os amigos e amigas que recebem aqui essa homenagem. Essa solenidade celebra, senhora presidenta, senhoras e senhoras, a consciência e a generosidade de pessoas e de organizações que fazem o objetivo de sua existência servir à humanidade. E desta forma, servindo à humanidade, servem ao Brasil, porque o Brasil acredita na humanidade e trabalha por um mundo unido e em paz, a começar pela nossa própria pátria. O Prêmio Nacional de Direitos Humanos, organizado pela Secretaria de Direitos Humanos, com apoio da sociedade brasileira, é conferido pela Presidência da República em reconhecimento do governo brasileiro, como reconhecimento do governo brasileiro, ao trabalho de todos e todas vocês, homenageados nessa 18ª edição. Meu caro Nelmari Miranda, seu ex-ministro, capitoneou também processos tão belos de escolha no nosso país. A vocês nós queremos dizer muito obrigada, total agradecimento, total respeito, total reconhecimento. Mas, especialmente, eu quero dizer a vocês que, ao entregarmos este prêmio nas mãos de vocês, essa peça produzida por Elifas Andreato, ao estarmos ao lado da Presidenta da República, ao estarmos com gestores, com artistas e, principalmente, com defensores de direitos humanos, meu amigo Domingos Dutra, nós estamos reconhecendo o gesto e a ação de vocês e homenageando a todos os brasileiros e brasileiras, a partir da referência de vida como defensores de direitos humanos, que vocês são, pelo amor ao outro, pelo amor às pessoas, pelo espírito de doação coerente, em tudo, com as ideias de suprema dedicação à nação e à democracia que vocês desenvolveram ao longo de tanto tempo das suas vidas. Portanto, ao nos dirigirmos a vocês e reconhecermos, no trabalho das organizações e das pessoas que aqui o fizemos, o que nós vemos é o rosto do povo brasileiro. Ao nosso povo, nos dirigimos com um sentimento de orgulho imenso e renovado todos os dias, porque em cada lugar do Brasil, nesse nosso gigante e maravilhoso país, no interior, com agentes do campo, nas grandes cidades, nas comunidades quilombolas ou indígenas, em todas as etnias, com os jovens que nascem, com os idosos que nos ensinam, com a força das mulheres, ministra Eleonora, na diversidade étnica e racial, na orientação sexual, junto às pessoas com deficiência em diferentes culturas, A diversidade desse Brasil reconhece um novo perfil demográfico, um novo perfil generoso, mostra caminho de cuidados, a nossa gente cuida da nossa gente e o nosso governo procura, em todas as suas ações, cuidar da nossa gente, inspirado na ação de todos os brasileiros e brasileiras. A Constituição Federal nos foi um legado importante para a democracia, mas a democracia todos os dias se renova, a democracia é a comissão da verdade em pé na sua atuação tão importante neste ano de 2012, a democracia é um Brasil com inclusão, a democracia é a vocação maior do nosso país que conjuga desenvolvimento e direitos, porque o desenvolvimento é um direito, um país que cresce é um direito, um país que se afirma economicamente é um direito, sobretudo porque ele faz com inclusão, com sustentabilidade, com unidade e diversidade, um Brasil cada vez mais humano, cada vez mais com direitos humanos. Para o nosso governo, a partir da diretriz clara da presidenta Dilma, o conteúdo de direitos humanos está integrado a todo o projeto nacional de desenvolvimento em toda a sua extensão e amplitude. Somos um país com amplo desenvolvimento e conjugamos economia e inclusão social sendo um luz para os brasileiros e possibilidade diferenciada para o mundo. Nos orgulhamos porque em todas as pastas do governo, desde o planejamento até a execução, em cada uma das políticas públicas, existem as diretrizes de direitos humanos. Ainda que não venha a me estender, não é o meu objetivo, eu quero destacar que há pouco mais de duas semanas, e no dia 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos, tivemos um acontecimento muito importante. Em 2012, com o Brasil sem miséria, e particularmente com o Brasil carinhoso, Elisa Lucinda, nós conseguimos incluir mais de 8 milhões e 100 mil crianças de 0 a 15 anos que saíram da condição de extrema pobreza. Isto é direitos humanos. Isto é direitos humanos. É direitos humanos o viver sem limite, com o olhar para as pessoas com deficiência, para aqueles que foram invisíveis e até então. É direitos humanos agirmos juntos pela saúde, pela assistência, pela inclusão na educação. É direitos humanos fortalecermos conselhos, a quem especialmente agradeço pela dedicação, pelas diretrizes, para que no Brasil não tenhamos mais os autos de resistência seguida de morte, para que tenhamos paz em todo o Brasil, para que tenhamos a possibilidade de superarmos o trabalho escravo, aprovando no Senado a PEC que neste ano aprovamos na Câmara, para que tenhamos em cada momento a possibilidade de estarmos ao lado de Dom Tomás, ao lado de Leonardo Boff, ao lado de Pedro Casaldáliga, valorizando a gente brasileira, porque o Brasil que nós trabalhamos e que o governo brasileiro trabalha, orientado pela presidenta Dilma, conjuga, une democracia, direitos humanos e paz como possibilidades que a nossa nação merece e pela qual nós trabalhamos juntos, nós juntos, governo, sociedade, povo brasileiro. Por último, me permitam, eu quero agradecer a carta, então, Dom Tomás, de Dom Pedro Casaldáliga, que disse, agradeço mais uma vez a solidariedade da Secretaria de Direitos Humanos e o prêmio que me dão. Como já disse, não tenho condições de recebê-lo aí, pessoalmente. Por outra parte, eu fico feliz de ver que o prêmio é, simultaneamente, para Dom Tomás Maduíno, nos seus proféticos 90 anos, que serão completados daqui a poucos dias. Dom Tomás e eu somos gêmeos em muitas lutas e esperanças, e ele, Dom Tomás, é meu padrinho de Ministério Episcopal. Ele me honra muito e me representa. A Secretaria de Direitos Humanos tem dado um bom testemunho de sensibilidade e prontidão assumindo os desafios que apresentam essa causa maior dos direitos humanos, que também são direitos divinos. Na certeza de que a Secretaria continuará atenta e eficaz no prosseguimento das lutas que os direitos humanos travam, reafirmo, reafirmando a vontade de seguir, seguimos juntos nessa cariminhada, com um abraço muito cordial e esperançado, fraternalmente, Dom Pedro Casaldáliga. Assim como Dom Pedro Casaldáliga, e assim como vocês, o nosso objetivo, orientados pela Constituição e pelas diretrizes do governo da presidenta Dilma, é, sobretudo, acima de tudo, servirmos ao Brasil, servirmos à nossa nação e fazê-la cada vez mais justa, a partir de políticas que estão sendo implementadas, sim, que contam com vocês. nesta sessão, nesta homenagem, vocês são homenageados, o povo brasileiro é homenageado, e me permitam a todos, presidenta Dilma, a senhora, que também é uma defensora de direitos humanos, que recebe a todos, com carinho, com coração, e com a atitude que tem governando este Brasil para os direitos humanos, a senhora é também, como Fafá de Belém cantou no nosso hino, aquela que nós homenageamos. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora presidenta da República. Boa tarde. Um abraço a todos aqui. Eu queria cumprimentar a secretária de direitos humanos, a nossa, Maria do Rosário, ministra responsável por essa secretaria. Queria cumprimentar também o patriota, Antônio Patriota das Relações Exteriores, o nosso querido Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, da Presidência da República, o general José Lito Siqueira, do Gabinete de Segurança Institucional, a nossa, Eleonora Menicucci, secretária de Políticas para as Mulheres, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Dirigir um cumprimento todo especial ao Nilmário Miranda, ex-ministro do presidente Lula de Direitos Humanos. Cumprimentar o deputado Domingos Dutra, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Cumprimentar o deputado Luiz Couto e dirigir um cumprimento especial a Dom Tomás Balduino, Bispo Emérito da Cidade de Goiás, por meio dos quais, do qual eu cumprimento todos os agraciados com o 18º Prêmio de Direitos Humanos. Queria cumprimentar também meus queridos Chico César, Fafá de Balém, Margarete Menezes e Elisa Lucinda. Parabéns para eles. Cumprimentar também as senhoras, os senhores todos, os companheiros e as companheiras envolvidos nesta questão fundamental da defesa dos direitos humanos. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos, os senhores cinegrafistas. É para mim uma grande honra participar, mais uma vez, da entrega deste prêmio. Essa cerimônia é, para mim, uma oportunidade para que todos nós reverenciemos bravos e bravas, batalhadores e batalhadoras da causa dos direitos humanos no Brasil. para homenagear pessoas, lutadores, mas também para homenagear instituições, movimentos e ações que mostram a importância dessa luta e mostram também a dedicação dessas pessoas que muitas vezes arriscam suas vidas em defesa dos direitos humanos. Este ano, o nosso prêmio reconhece o trabalho de 17 pessoas e instituições. Como eu disse, são ações individuais e ações coletivas, que nós temos o dever de reconhecer e, obviamente, fazer com que todos os brasileiros por essa cerimônia também agradeçam a eles, a cada um. Faço questão, por isso, de citar um por um Luiz Couto, Valdênia Aparecida, Paulino Lanfranque, Maria Margarida Presburger, Pastor Djalma Rosa Torres, Jônatas Andrade, irmã Teresinha Tortelli, Alexandre Carvalho Baroni, Tim Lopes, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza, o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, as obras sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Grupo Ação Justiça e Paz de Petrópolis, meu querido BOF, o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Movimento Mães da Cinelândia, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília. Devo citar também os dois homenageados especiais deste ano, o Bispo Emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, e o nosso querido Bispo Emérito de Goiás, Dom Tomás Balduino, dois homens que o Brasil inteiro aprendeu a admirar e dos quais eu me orgulho de ser contemporânea. Dom Pedro Casaldáliga, um grande combatente da defesa dos direitos humanos, não pôde vir receber esta merecida homenagem e enviou sua carta, mais uma vez demonstrando seus compromissos para a Secretaria dos Direitos Humanos. A ele e aos que o acompanham na defesa dos excluídos, faço questão de informar que o Estado brasileiro se manterá dedicado com todos os meios e forças, policiais e civis disponíveis para garantir sua segurança e proteção que nós pudermos oferecer. Todos os homenageados deste ano, em suas ações individuais e em suas ações coletivas, se destacaram na defesa dos que são vítimas indefesas do preconceito, das perseguições, da violência, da tortura, da ação de milícias e de bandidos fardados, dos abusos de poder, assim como da pobreza, da miséria, do abandono, da exploração sexual, da servidão no trabalho, do trabalho infantil, da negligência com os idosos e de todos os tipos de preconceito, de gênero, de raça e, sobretudo, aquele preconceito que é uma marca terrível, que é o preconceito de olhar para as pessoas procurando a diferença e não a ponte que inune a todos nós e a cada um de nós. Essa cerimônia, ela é muito importante, porque os premiados aqui dão voz aos que não têm voz, falam por aqueles que ninguém defende, agem pelos que não têm poder. Vocês atuam contra aquilo que uma sociedade tem de pior, mesmo as sociedades formalmente democráticas ou as sociedades que buscam sempre aprimorar a democracia. Vocês lutam pela redução das desigualdades, vocês lutam contra as injustiças para tornar o nosso mundo, o mundo de cada um de nós, muito melhor e cada vez melhor. Um mundo, de fato, em que o que nos caracteriza é ser um mundo habitado por pessoas que se compreendem e se respeitam. A ação de vocês salva vidas e redime, sem sombra de dúvida, a todos nós. A defesa e a proteção dos mais frágeis também é dever do Estado democrático. O Estado deve destinar seus recursos e seus esforços para oferecer a toda a população serviços públicos essenciais de qualidade, sobretudo segurança, saúde, educação e oportunidades. Mas o Estado deve dedicar sua maior atenção aos vulneráveis, aos excluídos e às minorias, aos que são objeto de preconceito, aos que são tratados sem levar em consideração o pleno potencial do seu desenvolvimento. agindo assim, o Estado não só defende, mas também pratica o respeito aos direitos humanos. E isso não se conquista de uma vez por todas, isso só se pratica todos os dias. Por isso, essa é uma orientação que nós perseguimos cotidiana e fortemente, superando todos aqueles intráveis que levam as pessoas a se acomodarem. Gostaria de citar algumas experiências da atuação do governo brasileiro em defesa dos direitos humanos, como a promulgação e o cumprimento rigoroso da lei de acesso à informação pública, que dá à sociedade um novo e potente instrumento de fiscalização do Estado em seu papel constitucional de garantidor dos direitos da pessoa humana. Gostaria de falar também do trabalho que a Comissão da Verdade está executando, de recuperar parte de nossa história, aquela parte que ainda não foi contada, sobre aqueles anos em que o poder discricionário do Estado não respeitou os direitos básicos de seus cidadãos. Poderia ainda falar do programa Viver Sem Limite, que faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que muito me orgulha e orgulha o meu governo estar implementando por garantir a todos os brasileiros e brasileiras com deficiência as oportunidades de viver suas vidas em plenitude, como nós dizemos, viver sem limite. Mas quero destacar uma ação já mencionada pela ministra Maria do Rosário, do nosso governo, que simboliza perfeitamente a nossa grande preocupação com os direitos humanos. Estou falando de um programa chamado Brasil Carinhoso, porque ele diz respeito às crianças e aos jovens. Brasil Carinhoso, que é um programa que dá continuidade ao Bolsa Família, programa que o nosso ex-presidente Lula implantou no Brasil e que integra o que nós chamamos Brasil Sem Miséria, que é o nosso compromisso de superar a miséria extrema no Brasil. O Brasil Carinhoso começou a ser implantado em junho de 2012, portanto, há cerca de seis meses. Em um espaço curto de tempo, nós completamos e fizemos a segunda fase há alguns dias atrás. E esse programa colocou o Brasil em um outro patamar de civilidade, porque ele trata, sobretudo, de atingir aquela parcela da população, que, além de representar o nosso futuro, representa também o nosso compromisso com o presente. Nós criamos esse programa porque nós avaliamos, os dados são esses, são dados muito chocantes, que das pessoas que viviam em situação de extrema pobreza no Brasil, 42% tinham menos de 15 anos. e não há atentado maior aos direitos humanos do que a destruição do futuro das crianças pobres de um país, que tem seu futuro comprometido porque teve, ocorreu, teve um infortúnio de nascer numa família pobre. Isso é a exacerbação da miséria, é a pobreza e o abandono levados ao máximo, ao paroxismo. Por isso, nós criamos o Brasil caninhoso. E o foco era esse, como que nós tiramos da pobreza uma criança de zero a 15, uma criança de um, de dois, enfim, de cinco, de sete até 15 anos, que tem menos capacidade de se mobilizar, de se manifestar, de se organizar e de reivindicar. Por isso, quando nós iniciamos a primeira fase, há pouco mais de cinco meses, nós definimos que o método só tem um jeito de tirar criança e jovem da pobreza extrema, é tirando suas famílias. Portanto, qual é a forma que o Brasil carinhoso age? É o seguinte, nós complementamos a renda de todas as famílias com crianças de idade de zero a 15 anos. Na primeira fase foi até as seis, agora nós complementamos para sete a 15. Então, de zero a 15 anos, nós garantimos para todas as pessoas daquela família, todas, uma renda per capita mínima de R$ 70. Com isso, nós conseguimos, primeiro, tirar 9 milhões e 100 mil brasileiros, na primeira fase. Agora, na segunda, nós tiramos mais 7 milhões e 300 mil. Para vocês terem uma ideia, na primeira fase, nós tiramos 2 milhões e 800 mil crianças, entre zero e seis anos, da pobreza. E, na segunda fase, nós complementamos de tal forma que chegamos às 16 milhões e 400 mil crianças. Esse é o programa, para mim, mais importante do meu governo e o meu grande compromisso. porque esses resultados em tão curto espaço de tempo não podem nos tornar descansados diante do desafio, porque isso é a primeira etapa. A segunda etapa é educação. adulto, a gente tira da pobreza através do emprego, do trabalho, da formação profissional, mas, fundamentalmente, através do emprego. Criança só tem um jeito. Criança é através da educação. Criança e jovem é através da educação. Por isso, por isso, nós olhamos com muito cuidado para a questão da educação como sendo um dos direitos fundamentais da criança e do nosso país, da criança e do jovem. creches, alfabetização na idade certa, escola em tempo integral. Essa tríade é um instrumento pelo qual nós mudaremos, em definitivo, o Brasil, de uma sociedade emergente em desenvolvimento para uma sociedade e uma nação desenvolvida, porque é esse o patrimônio que todas as crianças brasileiras têm o direito, o direito da pessoa inhumana de ter. Por isso, eu queria dizer para os senhores que, além disso, eu me sinto também muito satisfeita de estar aqui, porque a luta pelos direitos humanos é um assunto muito importante para mim e para a minha geração. Foi importante na minha vida política. E marcou a minha vida pessoal. Esse assunto, além de ser importante, racionalmente, ele me comove, porque a minha geração sentiu na carne o abuso de poder, a truculência do Estado e sabe perfeitamente como é importante, fundamental, o respeito pelos direitos humanos. E, mais do que isso, sabe que esse é o pilar fundamental de uma sociedade democrática. Não existe nada mais importante do que os seres humanos em qualquer esfera da nossa atividade. Por isso, meus queridos homenageados, eu me sinto muito mobilizada e muito motivada diante da luta de vocês, porque eu me sinto à vontade para propor, com essa premiação mais que justa, uma coisa que eu acredito que é fundamental, que todos nós desse país imenso, de 190 milhões de brasileiros e brasileiras, tenhamos por todos vocês. É um desejo que eu tenho, a mesma admiração que eu tenho. Sei que a luta de vocês é difícil, sei que impõe sacrifícios, sei que, às vezes, é incompreendida. E sei que nem sempre é conhecida ou reconhecida. E também, muitas vezes, não é apoiada. Sei que, em muitos momentos, cada um de vocês se sente só, pode se sentir sem apoio, como se estivesse enfrentando moinhos de vento intransponíveis. Mas esse prêmio e essa homenagem servem para dizer duas coisas. Primeiro, que vocês não estão só. Segundo, que vocês conseguiram. Que até aqui vocês conseguiram, vocês tiveram sucesso, vocês foram vitoriosos. E como a gente, a cada dia, tem de lutar novamente, eu desejo para vocês uma boa luta. E também desejo que vocês saibam que nós todos temos admiração e apoiamos essa luta que vocês travam. Para nós, vocês são exemplos. Parabéns e obrigado por serem quem vocês são. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de entrega do Prêmio Direitos Humanos 2012 no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A solenidade teve a presença da presidenta Dilma Rousseff e outras autoridades. O prêmio, criado em 1995, tem a finalidade de reconhecer pessoas e instituições que trabalham em prol dos direitos humanos, contribuindo para a disseminação de uma cultura de tolerância e valorização da diversidade. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.